Olá colegas, meu nome é Priscila, sou nutricionista da Estadunarçada do Bezerra e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os cuidados que devemos ter com os alimentos ao trazê-los para casa, seja no mercado ou na maneira delivery. Quando a gente vai no mercado, sempre devemos nos comportar como se a nossa mão estivesse contaminada, então evitar levar as mãos ao rosto, ao nariz, à boca, aos olhos e todos os alimentos que estão expostos no mercado, muitas pessoas pegam, então a gente também deve ter cuidado com as embalagens ao levá-los de volta para casa. As embalagens, elas devem ser lavadas com água e sabão antes de serem guardadas. Outra possibilidade é bombifar álcool a 70% nas embalagens ou soluções coloradas, mas na maioria das vezes, na maioria das embalagens, a gente consegue bons resultados somente lavando com água e sabão. Deixa uma bucha destinada para esse fio. Com relação às sacolas, elas só devem ser guardadas se elas forem também higienizadas. Elas podem ser lavadas e a gente coloca para secar ou também borrifa essas soluções. Uma opção para a gente diminuir o uso de sacola é levar ao mercado caixas plásticas que possam ser lavadas e a gente traz o plástico somente necessário para embalar as frutas e as hortaliças. Esses alimentos não devem ir para a geladeira na mesma embalagem que a gente traz do mercado. Essas embalagens devem ser descartadas. Esses alimentos devem ser colocados para a higienização numa solução colorada. Pode ser hipoclorito, que é um produto que a gente encontra no supermercado, ou a água sanitária. Se for água sanitária, é interessante que você leia no voto se ela pode ser usada para esse fim. Os produtos que podem ser usados para esse fim, eles têm a diluição descrida no voto. No geral, é uma colher de sopa para cada um ou dois litros de água. Os alimentos devem ficar imersos nessa solução. Então, as frutas e as hortaliças devem ficar imersos nessa solução por pelo menos 15 minutos. Depois desse processo, esses alimentos devem ser colocados para secar ou em centrífuga, ou com um pano seco, ou com papel toalha, para então poderem ser colocados na geladeira. Um cuidado especial com as folhas é que elas precisam estar realmente secas para poderem serem guardadas. Porque muitas vezes elas acabam estragando com o tempo mais curto se elas forem colocadas ainda úmidas. Então, sempre secá-las bem e, se possível, colocar entre as folhas, folha de papel toalha, porque o papel toalha vai absorvendo essa umidade. A bancada que a gente recebe esses alimentos em casa, deve ser preferencialmente uma bancada que a gente não usa para se alimentar e que também possa ser lavada ou higienizada. Então, entrou com os alimentos em casa, coloca nessa bancada e aí faz todo esse processo que a gente começou. Para os alimentos que a gente recebe por delivery, ter cuidado. Qual é esse estabelecimento, eu de fato conheço, são locais que têm cuidado com a manipulação de alimento, se sim é um alimento seguro para receber na minha casa. O cuidado também, com o contato com o entregador, então evitar contato muito próximo com a pessoa que está fazendo essa entrega, preferir pagar com o cartão de crédito, evitar o uso de dinheiro. Essa embalagem não deve ser, os alimentos que vêm nessa embalagem não devem ser consumidos nele, então a gente deve transferir sempre que possível para um local limpo, para poder fazer o consumo. Se não for possível essa transferência, essa embalagem também precisa ser higienizada. Se possível, lavar com água e sabão, se não for possível, borrifar com água clorada ou com álcool a 70. Lembrando que os alimentos, eles podem ser sim veículos de doenças, né, de micro-organismos, então a gente precisa ter muita seriedade quando trata disso. Estamos aqui, né, para o que vocês precisarem, tirar dúvidas e vamos passar por essa dúvida juntos, né. Vai dar tudo certo e um abraço para vocês. Se inscreva no canal.